Olá pessoal, aqui é Alisson do canal Oficina Cupim de Ferro e hoje vou estar mostrando para vocês aqui essa retífica caseira que estou fazendo aqui para fazer a retificação de uns rabos de andorinha que estou fazendo aqui para um torno, pelo menos estou tentando fazer um torno primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui o barramento, esse barramento ele tem um metro e quarenta de comprimento uma largura de 22, digamos assim 220 milímetros de largura, uma chapa de uma polegada, bastante bruta isso aqui vai ser o barramento dele, se Deus quiser, hoje o intuito é mostrar a retífica que estou fazendo então eu vou mostrar para vocês aqui como ela está ficando e reforçando pessoal aqui eu estou recebendo aí ajuda de grandes amigos aí que já fizeram torno no caseiro que é meu amigo Denílson Campos do canal Hobby Terapia, o amigo garimpeiro que tem um torno excelente também está terminando o torno dele, do amigo Magaiva que é aqui de Campina Grande então todos eles na hora que precisa de alguma dúvida eles estão me dando dúvida, eu não comecei ainda mas pelo menos o material estou preparando né, então vou estar mostrando para vocês aqui agora como ele está ficando aqui, essa retífica né, vou mostrar a vocês aqui um pouco aqui por baixo como está ficando, beleza? aqui ó, isso aqui como vocês podem ver aqui nessa posição vai ficar a peça que vai ser identificada né então aqui vai ter que ter esse carrinho aqui ó para você regular a peça lá e ficar fazendo esse movimento né aí aqui, vou mostrar o material que estou usando aqui ó aqui tem essas rodonas aqui de portão, vou fazer o carrinho e aqui haste de amortecedor, aqui já vem o próprio retentor dos amortecedores que encaixa perfeitamente aqui na haste, não deixa folga nenhuma bastante eficiente né, e aqui todo parafusado a rodona né aqui também já tem roça aqui na ponta das haste, e aqui coloquei um rolamento de carro e outro de carro aí fica mais fácil você fazer o giro do carro né, aqui na medida que você for encostar ele para retificar a peça ó, ele já fica o rolamento ajuda bastante né, rolamento é rolamento aqui ó, ainda falta depois colocar uma graxinha aqui isso aqui pessoal ficou excelente mesmo aqui ó, não deixa folga nenhuma o retentor do próprio amortecedor já na haste aqui ó, não deixa folga nenhuma e aqui pessoal olha, na sequência eu vou estar mostrando para vocês aí como vai ficando tá, mostrando agora por enquanto eu vou mostrar isso aqui e na sequência eu vou estar mostrando para vocês aí, tá bom pessoal? daqui a pouco eu mostro mais para vocês vou até já um e aí e aí e aí e aí